Oi, aqui é o Leonardo e eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você já se sentiu impaciente na vida? Já se sentiu ansioso demais? Bom, enquanto você vai pensando e o que você vai responder, eu vou te contar uma história. Outro dia eu estava assistindo a televisão e vi uma animação para criança, né? Que contava a história do 5 Furiosos, o segredo do 5 Furiosos. E contou a história de um personagem chamado o Mestre Louva-Deus. Esse Mestre Louva-Deus lutava com o Gifu e ele era muito poderoso. Então, nenhum inimigo conseguia vencê-lo por maior que fosse os inimigos. Ele era muito pequenininho e muito rápido, então ele chegava rapidamente nos lugares. Quando o inimigo o via, ele já tinha derrubado, já tinha abatido o inimigo. Só que ele tinha um pequeno probleminha. Ele era muito impaciente. Ele achava que o mundo era devagar demais para ele. E pior ainda, ele queria que o mundo fosse do jeito dele. Até que um belo dia ele foi chamado para uma missão, né? Por umas ovelhas, uns aldeões lá, umas ovelhinhas. Ele disse que a carga de cobertores deles foi roubada por uns vilões, por uns crocodilos. E ele pediu Louva-Deus para poder resgatar essa carga. Então, vai o Louva-Deus. Quando ele encontrou o esconderijo dos crocodilos, na mesma hora surgiu uma armadilha, uma gaiola, e prendeu ele nessa gaiola. Então, na hora ele falou assim, poxa, mas ninguém me avisou da gaiola. Mas, na verdade, ele tinha sido avisado na hora do briefing que o aldeão lá passou para ele. Na hora do briefing, ele falou, olha, cuidado com as armadilhas. Mas, ele já tinha saído correndo, né? E não acabou não ouvindo esse pequeno detalhe que ia fazer toda a diferença. Então, ele ficou preso ali naquela gaiola e não tinha o que fazer. E ficou horas, dias, meses. E o tempo passou muito. E ele acabou ficando por um tempo muito longo ali naquela gaiola preso. E um belo dia, quando ele estava olhando para o teto e deu um pequeno clique na mente dele. E com isso veio uma grande ideia. Então, quando os crocodilos chegaram, no fim da noite, para dar ração para ele, ele estava lá caído no chão. E o crocodilo olhou assim, desconfiado, e resolveram, será que ele está morto aí? Abriram a gaiola para poder verificar. E quando abriu a gaiola, na verdade, o mestre Louvadeus estava se fingindo de morto. Então, ele pôde usar toda a força dele e venceu os crocodilos e resgatou o carregamento de lã lá, de cobertores para as ovelhas. Então, nesse momento, ele fez um esforço muito grande. Porque a impaciência ou a ansiedade, ela não deixa a gente, a gente não se sente muito confortável em ficar parado muito tempo, quando a gente está se sentindo impaciente. Então, ele reuniu toda a força dele para poder botar aquele plano em ação e soube esperar o tempo certo. Porque ele ficou ali se fingindo de morto, mas ele não sabia em quanto tempo aquilo ia acontecer. Então, essa história ajuda a gente a compreender, às vezes, a importância de esperar o tempo certo das coisas e a importância de, às vezes, ficar parado, aguardando determinados momentos. A gaiola representa, muitas vezes, as prisões que a vida nos coloca. Muitas vezes, a gente tem uma grande competência técnica, né? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu comigo, principalmente. Acontece com meus alunos na universidade, já aconteceu com colegas de empreendedorismo e assim por diante. Muitas vezes, a gente é extremamente bom tecnicamente, conhece muito de um assunto, mas, às vezes, a condição que a vida coloca na nossa frente é algo que nos prende. Então, não adianta saber muito. Você vai ter que esperar o tempo certo para tomar uma decisão e isso é o que vai fazer a diferença para o sucesso. Então, a dica é, pensa um pouco, o que te faz correr tanto? E para onde é que você está correndo tanto? Será que não dá para correr um pouco mais? Porque existe um paradoxo nisso. Às vezes, a gente está correndo muito para algum lugar, porque a gente acha que falta tempo na nossa vida, para a gente poder, é muita coisa para a gente fazer e pouco tempo. Mas, como louva a Deus, esquecer o detalhe da armadilha, quando a gente está correndo muito, a gente esquece os pequenos detalhes da vida e acaba caindo em uma dessas prisões. E o resultado é que a gente perde muito mais tempo tentando recuperar algo que foi perdido do que, efetivamente, o tempo que a gente ganhou. Então, fica a dica para você refletir aí sobre a importância da paciência. Um abraço!